o salve rapaziada tudo beleza tudo bacana pedro do papacapim na área bom dia bom dia o dia para cuidar fora rapaziada rapaziada olha só esse papinho aqui trouxe ele de alagoas o nome dele é segredo faz um bom tempo que a gente tem ele é adquirido um amigo faz um tempão e hoje ele já tá mais mas mas porque assim mesmo o filhote você tirando o criatório como um amigo lá tira muito muito filhote ele não dá manejo passarinho ele sai de parisco é espantado rapaziada comenta muito que quanto mais novo você conseguir comprar o filhote do criatório melhor quando ele já é preto que você tira do criatório é muito dificultoso de trabalhar com ele realmente eu acho que o pássaro você tirando o criatório ele já preto dá mais dor de cabeça para você dar um manejo ele para ele amassar se acostumar com o ambiente deixar um passarinho vamos dizer assim dócil porque para você tá manejando com ele botando na estaca saindo com ele cantando na mão cantando assim ó e dá trabalho tem que fazer um manejo legal passarinho já tá bem debochado tá cantando bastante nome dele é segredo alagoas olhando esse garotinho aqui viu e será rapaziada que vai ser um sucesso e agora garotinho eu acho muito ele parecido com o estilo de lava jato tá entendendo lá vai até um passarinho que também é muito debochado é um passarinho que canta em qualquer canto onde você botar é um passarinho também que eu manejei muito com ele mexendo muito com ele em casa para ele tá se acostumando comigo porque é como eu falei você tem que tá mexendo com a ave para ele ir se acostumando com você e ficando mais dócil mais manso para até quando você for puxar no torneio você pega o coleiro é que você não mexe muito com ele e leva para o torneio quando você bota na estaca às vezes o passarinho é um fenômeno vai cantar bastante mas se atrapalha muito qualquer coisa que acontecer no torneio ele se ele se perde passa uma pessoa por perto que porque você sabe que passa muita gente por perto ali no torneio principalmente rapaziada que organiza a roda lá então seguinte quanto mais você mexer com o passarinho melhor para você ir amassando ele para ele se acostumando com aquele ambiente o que eu gosto de fazer sozinho aparecendo agora aqui ó quase seis horas da manhã aqui em Recife aqui ó coisa maravilhosa ó e quanto mais você for mexendo com ele melhor em casa eu gosto de fazer sabe o que pego é o som de torneio que eu tenho aqui no canal Pedro do Papa Capim boto para tocar e deixa eles eles cantando ouvindo o som de torneio a Pedro isso é besteira o quanto mais você mexer com a água melhor é rapaziada eu viso muito isso se você tá mexendo se você tá dando atenção com certeza o pássaro vai fazer aquilo que você tanto almeja antes de eu começar a ganhar troféu minha vontade era muito grande ganhar troféu o passarinho que me deu o primeiro troféu foi o Papa Capim Lava Jato e eu mexia muito com ele ficar muito no pé ali eu disse rapaz vou quebrar a cabeça mas eu não vou conseguir depois que eu peguei a manha da mexida de lapada eu comecei a mexer com ele que eu vi observei que realmente era o que ele tava precisando ali para tirar troféu o que foi que eu cortei resumindo para ganhar troféu com lava com lapada lapada era um passarinho muito bagunceiro de rua então ele era muito viciado em estar no meio da baderna no meio da da muvuca ali eu cortei isso eu cortei muito dele comecei passear no local que não tinha outros cantando para deixar ele mais à vontade e mexendo em casa só com a fêmea foi pai buf rapaziada deu tudo certo e outra coisa também lapada ele muito quente no torneio ele quebrava muito tipo ele entrava cantando bastante e quando era ali por volta de umas 10 horas passava bem nos 10 ficar voando muito na gaiola o que foi que eu fiz eu comecei a dar uma esfriada mais nele tipo se eu passeava durante a semana vamos dizer quase todo dia eu diminui mais comecei a deixar ele mais calmo em casa não botava mato todo dia porque querendo ou não mato estimula ao pássaro ficar quente e fiquei ali controlando ele vendo a atenção do garoto principalmente puxar no torneio porque aí você vai vendo se tá dando certo e foi assim que a gente começou com um lapada e começou a ganhar troféu com ele graças a deus até hoje o passarinho é um fenômeno infelizmente devido esse tempão que a gente tá parado aí sem torneio os passarinhos em casa tudo bem tudo bom de puxar tudo bom de dar ritmo no torneio para ganhar troféu infelizmente não tem né rapaziada tem tem mas vocês sabem que tem que ter cuidado né a gente sabe que tem um torneiozinho mas não pode vacilar porque você pode perder sua árvore um pássaro que você gosta tanto mas vontade de dar de você tá no meio ali porque tá aí doido esse tempo todinho aí você tá tendo torneio é complicado demais esse aqui é o garotinho segredo apresentando para vocês algumas pessoas já conhecem mas sempre tem gente nova no nosso canal Pedro do Papacatinho né cuida para cuidar eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham se vale a pena o garotinho aí se vocês acham que tem potencial vocês não vejam tipo assim e pela rapidez que ele tá cantando aqui o pássaro no torneio ele muda muito sem passarinho que não canta tanto na na rua chega no torneio canta demais porque tipo tem pássaro que gosta muito de barulho no torneio tá fazendo barulho tem pássaro que se desmancha de cantar porque muda o sistema tipo aqui tem muito pássaro grande que voa no canto aberto como aqui ele fica muito se perdendo olhando ó piano assim e quando chega no torneio eu vejo que tem muito papacapim também da mesma espécie cantando aí o passarinho se se empolgue vai-se embora é uma ciência né rapaziada você observar que você vai conseguir é ter mais inteligência para mexer com o pássaro minha vontade mesmo minha vontade mesmo é focar tipo na reprodução mas eu já tentei tirar alguns filhotes não deu muito certo comigo e você vê a gente puxa para torneio consegue ganhar troféu mas a gente não tem tipo aquele dom para reprodução tem muitos parceiros aí que nem participa de torneio e tira bastante filhotes eu conheço vários aqui onde eu moro mas para você ver cada cada um tem aquela vamos dizer aquele dom a gente consegue mexer com o pássaro observar para tirar troféu ganhar troféu e tem alguns que consegue tirar filhotes tem um dom da reprodução não é isso mas a gente vai trabalhando vai estudando que a gente consegue aprender tudo futuramente quando se você organizar tudo certinho eu vou escolher um lugar para mim só mexer com reprodução e a gente vai com os amigos aqui que eu conheço que tiram reprodução e a gente vai pegar aquela amizade a gente vai é quem sabe aí montar um criatóriozinho a gente fica mais conhecido como já somos né rapaziada pedro do papa capinha no Brasil inteiro até fora do Brasil a galera conhece curte muito nossos vídeos vendo bastante gaiola para galera tanto de fora do Brasil quanto aqui do Brasil então a gente é bastante conhecido e já imaginou a gente com criatório e o futuro só pertence a Deus né Bora segredo vai me deixar passar vergonha cuida para cuidar vamos mexer com ele quem sabe levar até para um esquentinha na casa de algum amigo aqui para fazer um vídeozinho ele cantando com o outro beleza para gente observar mais aqui em casa mesmo ele já canta muito com os outros já testei bastante tá cantando aqui até o o coleiro gladiador ele discute muito com ele mas a gente tem que botar emprego diferente em lugar diferente né rapaziada cuida para cuidar falou tamo junto um resumão a gente vai trazendo mais vídeos sei que que estou demorando fazer vídeo mas a gente vai estar sempre atualizando vocês não só sobre o papacapim segredo outros pássaros que a gente tem como você já conhece né cuida para cuidar